Aí tem proposta e dê calendário, né? Dê calendário. Proposta, quantas propostas eu recebi em cada data. Isso. Beleza. Aí, o objetivo, fala aí. Vou anotar aqui. O objetivo é a gente calcular a quantidade de propostas. Quantidade de propostas por mês. E mostrar a variação de iroveria. Está em inglês aqui. Isso é uma coisa por mês que exibir a variação anual. A variação percentual entre os anos. Exatamente. Beleza. É isso. Criar uma nova medida de estúdio aqui. Deixa eu ver o quantidade de propostas aqui. O quantidade de propostas está certo. Está certo. Isso aqui está certo. Então, se eu for na D calendário aqui, por exemplo, pegar aqui o ano e o mês, e botar a quantidade de propostas aqui, ele vai dar, né? Exatamente. Isso aqui está certo. Só que você quer a variação anual aqui, né? Anual. Então, isso é uma coisa, né? Isso aqui é ok. Aí a variação anual agora é em outro visual, né? Vai no mesmo. Você quer ver como? Eu queria ver no card. Quer ver o quê no card? Eu queria ver no card a porcentagem. Vai ter filtro, então, né? Vai. Aí o filtro... Então, vamos lá. Filtro de quê? Eu queria que o filtro fosse um gráfico de barras. Não. Filtro é uma coisa. Gráfico é outra. Vai ter filtro na página? Não. Inicialmente, não. Não vai ter. Então, vai ter um gráfico de barras. Isso. Com o quê? Com a variação de... O que é que vai no eixo? O que é que vai no eixo X do gráfico de barras? Vai a data. Vai a data, ou vai o ano, ou vai o mês, ou vai o mês. Ano, mês. Então, não vai a data. Vai o ano, com o drill down. Então, vai o ano. Exatamente. Embaixo dele vai o mês. É isso. Isso. E aqui, no ISP, não vai a quantidade de proposta. É isso aqui que vai a data. Exatamente. Então, vai ter a possibilidade aqui de descer para a mês. Né? Isso. E aí? E aí, eu queria um card que tenha a quantidade total de propostas. A quantidade total de propostas está aqui. Beleza. Show. Temos o card. Agora, eu queria uma medida que ela representasse para mim a variação do Iroveri. Um outro card que desse a porcentagem. Vou ver para esse cara aqui. teve 24 mil propostas, né? Beleza. Cada ano. Deixa eu mudar aqui. Beleza, né? Deixa eu tirar essa matriz. Tenho isso por enquanto. Repete aí agora. Agora, eu quero um card que tenha o percentual da variação anual. Não, não tem sentido. Não tem sentido. De qual ano para qual ano? Como é que isso vai estar em um card? Está em relação de qual ano para qual ano? Não tem sentido no card. Exato. Aí que está a mágica. Porque o pessoal que é lá é uma regra de negócio. eles querem quando quando abre o relatório ele já abre com a última último mês filtrado. Opa! Então, não vai ter ano aqui. Não vai ter esse gráfico de ano. Se vai estar o último mês filtrado vai estar... Não entendi. E esse gráfico aqui vai baixar o quê? Se vai estar o último mês filtrado. E essa é a dúvida. E é isso que eu estou... Tipo assim, eles querem os cards filtrados mas o gráfico continua como se ele estivesse sem filtrado. Tá. Então, no cartão vai ter um cartão aqui. Isso. Esse cartão vai dizer minha variação do último mês em relação a um ano atrás. Isso. Pronto. Agora entendi. Então, estamos em outubro. Estamos em outubro. Ele vai dizer variou quantos por cento a outubro de... Outubro de 22 para outubro de ano anterior. Exatamente. o ano anterior. Perfeito. Exatamente. Beleza. Aí, o card também. Vai ser no card. Não, isso vai estar só no card. O card vai mostrar isso. Mas o card de quantidade de propostas ele não pode mostrar tudo também, não. Ele tem que mostrar só o do mês de outubro. Ah, então esse card está errado. Está errado. Então, esse card aqui mostra só outubro. Só outubro. Quantidade total de propostas em outubro. Beleza. Boa. Beleza. Só que aí... Até aí, show. Você entendeu. Beleza. Calma, vamos resolver por partes. Vamos resolver por partes. Mês atual. Isso. Boa. Mês atual. Vamos ver a estratégia que você vai usar aí. A gente pode usar uma calcula. É, tem várias formas. Mês atual. Mês e ano atual, né? Mês e ano atual, isso. Mês atual. É o mês de today. Show. Ano atual. É o ano de today. Day. Né? Se retornar isso, quem é o mês atual, tem que dar... Calculate. Só para a gente ver o resultado e vendo o resultado parcial. Beleza, né? Deu 10. E se retornar o outro lá, vai dar 2022. Então, eu quero a minha medida lá para esse mês e esse ano. Exatamente. Então, eu quero fazer o resultado. Então, eu quero um calculate na quantidade de propostas. Dando o filter ao de calendário. Onde? De calendário ano. É, nesse ano aqui. E de calendário mês. Gostei do filteral. Gostei do filteral. Vamos checar se está certo? Pode ser com esse filteral aí você já matou a charada. É. Vamos checar se está certo? Vamos para outra página aqui só para a gente checar aqui. É só você descer no drill draw ali também. Ah, é. Ah, é. Checa se está certo. Testeira minha. É. Está aqui já. É, está aqui, né? 610. Show. Esse cara aqui. Esse cara aqui. Exatamente. Para apagar essa foto. Então, essa aqui morreu, né? Então, essa aqui é a proposta mês atual, ok? Agora, em outro card, eu quero comparar isso com um ano atrás. Isso. Exatamente. Massa. A do ano atual eu tenho, né? Temos. A do último mês e ano é essa própria medida aí, né? Isso. Essa própria aqui, né? Essa que eu quero a de ano atrás, né? Vai ver. Anterior. Vou ver aqui para calcular IT. É. Anterior. Não vou poder fazer date e add aqui porque eu estou sem contexto, né? Eu estou sem contexto. Como vai ficar no cartão, eu estou sem contexto. Exatamente. É isso que eu fiz. Essa estava sendo a minha... Vai ver. Então, vamos lá. Vai ver. Mês. Mês. Um ano. Anterior. Sim. Se eu estou em outubro, desloco para trás, quanto? Doze. Doze meses. Antes disso aqui, só para não dar erro aqui, deixa eu pegar... Deixa eu pegar essas variáveis aqui. Né? Isso. Vamos imprimir para ver. para ver mês, ano, um ano anterior. Mês, um ano. Não, veja, um mês é esse mesmo. Esse mesmo. Esse mesmo mês aqui. Né? É o outubro, é o próprio outubro, né? Então, esse aqui já é o mês, ano, mês de um ano anterior. Né? E o ano é o ano atual menos um. Exatamente. É mais simples do que... É o mesmo mês. É o mesmo mês. E aqui eu quero o ano. Ano anterior. É o ano atual menos um. Então, se eu... Só para a gente ver aqui. Se eu retornar esse cara. Vai retornar... 10. Quero tomate. Quero tomate. Quero tomate. Vai retornar 10. Se eu retornar isso aqui. Vai retornar... 2021. Morreu, boi. Então, vai ver o resultado. Então, eu quero... Vamos ver, vamos ver. Mandado de propostas nesse... Nesse período aí, né? Filta. E, ó... De calendário. Aqui, né? Vamos de calendário ano. É o ano anterior. E... De calendário mês. É esse mês aí. Mês. É mês com um ano anterior. Mês com um ano anterior. Mês com um ano anterior. É o próprio mês agora, né? É o próprio mês atual, né? Então, isso aqui é para ser em outubro de 21, né? Então, vamos botar aqui... Deixa eu mudar aqui o formato. E... A... Separador aqui. Isso aqui é para ser em outubro de 21. Aqui, né? Outubro de 21, né? Exatamente. E agora morreu, né? Eu só quero fazer a comparação. Agora eu... Eu divido. É, agora vai ver. Espera aí. Isso aqui é uma quantidade. Ano anterior. E o resultado é... A variação percentual de um para o outro agora, né? Gostado. É... Quer fazer como aqui? A gente divide um pelo outro menos um, né? Divide o atual. Não, subtrai, né? Subtrai o atual. Quanto eu tenho hoje menos quanto era a um ano anterior. Dividido. Não é isso? Não, acho que a regra de negócio que ele estava usando aqui era... É o contrário? O que é que diz a regra? Divide um pelo outro e depois subtrai um. Divide o atual pelo último. Gostado mesmo. Você que diz. Então, divido. Dá a mesma coisa. Matematicamente é a mesma coisa. É, dá a mesma, né? É a mesma coisa. É isso. Menos o do ano anterior. Dividido pelo do ano anterior. A gente viu, né? É o atual menos o anterior do ano anterior. Então, caiu 19%. Boa. Exatamente. Caiu 19%. Exatamente. Aí que tá. Agora eu quero ver se vai funcionar. Se você filtrar a barra lá, por exemplo, o de... Aí quando abre vai estar a variação de outubro. E se eu quiser pegar a variação de setembro, o mês anterior, se você filtrar... O requisito que você falou foi o do último mês em relação ao ano anterior. Esse foi o requisito. Tá mudando o requisito agora, hein? Não, não, não. O requisito é o mesmo. Só que aí tem que ser possível ele clicar no gráfico. Sempre que tu levantar... Quando tu for levantar requisito, tem que entrar tudo. Então, essa outra observação tinha que entrar também. Porque do jeito que eu fiz, tô metendo o UOL aqui, né? Então, ele não vai considerar. Qualquer futebol que tem calendário, ele não vai considerar. O que tu tá dizendo é, se eu vier em 2021 e filtrar setembro... Vai no 22. É, setembro. É porque ele não deixa clicar na barra. Aqui, né? Pronto. Se eu filtrar agosto de 22, é pra mudar aqui pra... Os dois? É, então isso tinha que ter entrado requisito, né? Entendeu? Quando tu tiver levantando requisito com o teu gerente ou com qualquer pessoa. Tem que entrar tudo. Porque senão tu faz uma coisa, aí o cara diz... Ah, agora eu quero ver se acontece... Sim, pô, mas isso não tava previsto. Não vai acontecer porque não tava previsto. Né? Exatamente. Entendeu? Então, sempre tudo. Aqui, a quantidade do ano anterior tá chumbado aqui sempre pra... O ano anterior, mês do ano anterior. Ó, entendeu? Tá o mês de today. Tá chumbado aqui. O meu mês do ano anterior, pela regra que tu passou, eu chumpei. Em today. Você passou essa regra. Agora a gente vai ter o retrabalho de... Porque tá mudando a regra, entendeu? Ajustar, né? É. Então, não é o mês de... Deixa eu ver. É o mês de... Max... Max, você quer dar data? Tá. Max da fato. Max da fato. Tá, como é que tá lá? Fato proposta. Fato proposta. Vai dar lá o tudo, né? Vai dar lá o tudo. Beleza? Aí, se eu clicar em... Aqui. Maio. Né? Maio. Então, aqui. Não é o de today. Não é o de today. O de today era pelaquela regra de negócio. Tem que estar clara a regra de negócio. A regra tem que estar clara. Se não... Não dá pra fazer, né? Não dá pra fazer. Pra esse slide. E... Max... F... Proposta data. Deixa... Deixa eu... Deixa eu retornar isso. Beleza? Beleza, sim. Vou tirar a 10. Quando está sem filtro, está sem filtro é 10. Está sem filtro é 10. Entrei, veja só, entrei em 2021. Agora já mudou para 12. Porque o último mês, a gente está filtrando para 2021 agora. É dezembro, então é 12. Entendeu? Eu entrei em 2022, é 10. É 10. Está no nível de ano aqui, é 10. Ele vai pegar o último aqui. Agora entrei em 2020, vai vir para 12. Vai vir para 12. Show. Beleza? Agora entrei em 2021, foi para 12. Mas se eu filtrar setembro, vou tirar o trio aqui. Se eu filtrar setembro, vai para 9. Então, vamos ver agora. Então, achei o ano anterior. E o ano anterior, aí já mudou. O ano anterior também mudou, não é? É o ano. O ano também vai ter que mudar. O segredo está todo no requisito. Mudou o requisito, mudou tudo, não é? Mudou tudo. Então, não pode falar as coisas por parte. Tem que descarregar tudo de uma vez. Aham. Beleza? Não vai gerar um retrabalho. Vamos ver aqui. Né? Como é que eu estou aqui? Eu estou em 2021. 2021. Opa, espera aí. Não, é. Ah, até é. Eu estou sem filtro. Então, o ano anterior, ele está com o ano atual, é esse. O ano anterior vai ser esse. Agora, quando eu entrar em 2021, agora vai cair para 2020. 2020. Acho que agora vai aqui. Exatamente. Continua desse jeito, já morreu. Então, é só... Acho que é isso aqui, então. Acho que é isso, hein? Acho que é isso. 19, né? Aí, vamos agora desmaírem. Desmaírem. Sabe algum de cabeça, não? Não, mas se você voltar lá na aba anterior ali, você consegue conferir. Vamos... Na página 1. Clica aí, ó. No outubro, setembro. Mas aqui, como é que está? Não sei o que está. Aí, ele está funcionando igual o seu lá, só que a diferença é que... Esse número aqui é o certo? É. Então, novembro de 21. Vai lá. Você colocar duas casas decimais aí. Não, é diferente. Está diferente. Coloca as casas decimais aí para ver. 15,46. Vamos lá para 21. Vamos dar 1,73. Vamos olhar... Vamos fazer a conta, né? Fazer a conta não, né? Vamos pegar o ano anterior, né? Quantidade do ano anterior aqui, ó. Retorno desse cara. E checar se... E checar se... Vamos lá. A gente está onde? A gente está em 2021 e... Pegar novembro, né? Pronto. Em novembro, decora esse número. Está print deles. É de 121, mas... Isso é para ser o número de novembro de 20, né? Pronto, eu dei print aqui. Isso é para ser novembro de 20, né? 721-562-953. 721-562-953. Show. Não é? Então, está certo, né? E aí? E aí? Está pegando o do ano anterior, respeitando o filtro. Beleza. Esse 1905, eu acho que está batendo. Se eu for lá na... É, 1905 é em relação ao último, né? É, vai lá na página 1. Clica lá na índice. É. Esse está batendo. Mas beleza, e aí? O segundo bate lá também? Que segundo? O segundo valor. Clica lá, por exemplo, na página 1. Clica lá, setembro. 0,9 e 1. Vai lá no seu. Setembro, 2022. 15. Caiu 15. Está estranho, está vendo? Por que não está batendo? Será que é lá que... Bateu. Só vê o número. Só vê o número. Faz a conta aí, ó. 7, 3, 1, 912. Para... Faz a conta aí. Para 7, 2, 5. Aumentou, né? Deu uma queda, foi? É. Não, é. Deixa eu ver a fórmula. Ah, é isso. Está o erro aqui, ó. O erro está aqui, né? Está aqui. Está sempre pegando outubro aqui. Aqui está sempre pegando outubro, né? É. Aqui está errado, né? Está errado. Por isso. Vamos pegar o contexto, hein? Esse mesmo cara. Esse mesmo cara aqui. Esse mesmo cara aqui. Esse mesmo mês aqui. Pode até tirar isso. Isso. O que causa uma mudança no requisito? Não. Uhum. É faz tudo, né? É faz tudo. Tudo tudo. Beleza? Exatamente. Exatamente. Beleza. Beleza, né? Que atalho que você usa para comentar, selecionar e comentar tudo? Várias linhas. Contra o KC, contra o KC, contra o KU. T, quantidade, ano, mês. Um, por que você? Um. 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 Essa é para ser a quantidade lá de outubro, né? Certo, né? Certo. Certo, agora quando eu selecionar esse cara, certo, né? Certo, né? Exatamente. Para 2021 agora. Ele deu o valor de dezembro, né? Do último, de 2021, de dezembro. Mas se eu vir aqui, vou dar o daqui. Agora acho que deve, deve dar certo. Tinha que mostrar o 19 lá, né? Deu aqui alguma coisa. Parece que ele não está reconhecendo, né? Tchau. 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 Vai no setembro Acho que deu bom Vai no setembro de 21 aqui Em relação a 20 Vai no setembro de 22 Setembro de 22 Vai na página 1 Matou Matou E aí? Entendeu? Fica a lição aí No requisito tem que vir tudo Se dá Ver o trabalho que dá Para mudar um raciocínio É Muito top essa medida dax aí Beleza E aí? Resolvido, senhor Resolvido? Resolvido E aí? E aí?